Essa história agora é de doer o coração. Vocês já viram ontem, explodiram a internet, os nossos interjurnais, os bandidos que invadiram aquela farmácia. E eles marcaram pela crueldade, além de levarem 25 mil reais, isso não é nada, se tivessem levado 500 reais, 50 reais, ou 25 mil reais, mas levaram a vida de uma moça, de uma funcionária que tinha 21 anos. Ela não reagiu ao assalto, não fez nada. Por maldade, covardia, executaram essa moça. Balança. O homem de camiseta vermelha e mochila e o comparsa de blusa listrada se passam por clientes, mas são assaltantes. O de mochila finge escolher produtos, enquanto o outro bandido fica parado próximo ao balcão. Depois de anunciarem um assalto, um deles entra no escritório e o outro rende a funcionária que está no caixa. O atendente da farmácia de blusa verde que está no balcão não se mexe. Um dos bandidos sai do escritório, o comparsa se aproxima e atira na jovem. Os colegas correm para socorrê-la. A funcionária liga imediatamente para a polícia e o outro atendente corre para pedir ajuda. Maria Tatiana Barreto de Oliveira, de 21 anos, foi baleada na cabeça. Os outros funcionários que estavam na farmácia disseram que a jovem não reagiu ao assalto. A vítima foi socorrida por policiais militares, mas morreu no hospital. O dono do estabelecimento, o cunhado da jovem, entrou em choque. Segundo ele, Maria Tatiana estava prestes a concluir a faculdade de farmácia. Na farmácia, todos estavam abalados com a crueldade dos bandidos. Se tivesse levado só o dinheiro, não precisava ter atirado na mínima. O circuito interno deixa bem claro que foi na covardia, né? Ele voltou, atirou, queimou a roupa na cabeça da moça e saiu. A polícia vai analisar as imagens para tentar identificar os criminosos.